Olá, você que acompanha a programação de qualidade da nossa TVA. Começa aqui mais uma edição extra, programa dedicado a fazer um resumo, um histórico da Semana dos Deputados Estaduais na Assembleia Legislativa. Nessa semana tivemos grandes movimentações, grandes projetos, grandes pautas, definindo o trabalho dos deputados estaduais e certamente, se não todos, pelo menos um dos assuntos mexe com a sua vida. Para analisar esses projetos e atuação dos deputados dessa semana, nós temos dois convidados mais do que especiais aqui conosco. Adelor Lessa, da Rádio Som Maior, de Criciúma, referência do jornalismo catarinense, bem como Fabiano Rambo, da Rádio Centro-Oeste, da nossa querida Pinhalzinho, do nosso querido Oeste. Adelor Lessa, as considerações iniciais do amigo. Olha, sempre um prazer estar aqui, ainda mais bem acompanhado, como estou com vocês aí. E sempre é bom falar das atividades dos nossos parlamentares, falar do Estado catarinense. Um prazer, muito obrigado pelo convite. Fabiano Rambo, suas considerações, sua saudação inicial. Satisfação, Fabián, estar contigo e muito bem acompanhado do grande Adelor Lessa, representante do Sul do Estado, lá da Rádio Som Maior. E estar contigo também, Fabián, e com todos os telespectadores da TVA, é sempre uma grata alegria e satisfação participar com vocês. E registre-se, registre-se, somos Série A. É verdade. Está registrado aqui o nosso parabéns a todos os cristilmenses, a todos os catarinenses que torceram e torcem pelo Tigre. Realmente fez bonito e merece estar na Série A de 2024. Voltando para a Assembleia, Adelor e Fabiano, e para a política nossa do dia a dia, para esse primeiro bloco vamos tratar de um tema que, no primeiro semestre, ganhou repercussão nacional e mundial, de forma triste, de forma trágica, que foram os eventos que envolveram o assassinato de crianças, tanto no Oeste, em Saudades, como em Blumenau, no Alto Vale, na creche Bom Pastor. A partir dali, houve toda uma mobilização da sociedade, dos órgãos competentes, e não poderia ser diferente com a Assembleia Legislativa, no movimento liderado pelo presidente Mauro de Nadal, envolvendo mais de 30 entidades, foram várias reuniões, estudos, análises. Foi um negócio complexo, profundo. E disso tudo, desse movimento que se chama o programa, agora, Integra, que é para melhorar a segurança nas escolas catarinenses, surgiram dez propostas e projetos de lei. Então, nós vencemos uma primeira etapa a partir de tragédias duras, que mexeram com os catarinenses, mexeram com a nossa população, que tocaram fundo. E houve todo esse envolvimento, que não poderia ser diferente, mas de forma muito competente, muito organizada, muito sensível da parte das nossas autoridades, e aqui registro novamente a competência e a atuação do deputado Mauro de Nadal. Eu queria ouvir de vocês se essa primeira etapa e esse resultado que foi apresentado essa semana contemplou as expectativas. Pode começar contigo, Adelor. Pois não, foram dois movimentos distintos. O Executivo, quando aconteceram as tragédias, o Executivo veio à tona, anunciou o policial em tudo que é escola, anunciou mais isso, anunciou mais aquilo, e mais isso, e solução, e solução. A Assembleia fez o quê? Montou um grupo de estudos para estudar profundamente, analisar cada questão, não decidir pelo ouvir dizer, ou para satisfazer a opinião das ruas. Foi estudar cada detalhe e tal, para apresentar um conjunto de propostas e ideias. Fez o mais adequado, mais apropriado, até porque tudo aquilo que o Executivo anunciou e prometeu, quase nada foi feito. Então, foi um jeito diferente, penso que a Assembleia fez o adequado, o correto, o recomendável. Fabiano Rambut, a impressão inicial sobre esse movimento, toda a Assembleia e o programa Integra, que agora nasce efetivamente com esses projetos de lei, e todas as recomendações que foram feitas no sentido de melhorar a segurança das escolas. Primeiro que eu concordo com o Adelor, a Lesc foi mais prudente nesse sentido, e eu separaria as ações todas que foram apresentadas em três grupos. Um deles de ação preventiva, outro grupo de ação operacional, e o terceiro é de conscientização, que também poderíamos incluir até na questão de prevenção. Mas eu vou ficar num aspecto que vai custar muito pouco para o Estado de Santa Catarina, que são dois programas que estão na sugestão da criação de uma secretaria especial para este tema, que foi sugerida lá pela Alesc, agora com a criação do programa Integra. Primeiro, criação de planos de contingência para as escolas. Como nós temos um preventivo de incêndio, vamos ter um preventivo também para ações dessa natureza, que quando, no momento de uma situação de risco, a escola esteja preparada, importantíssimo. Depois, a ação de conscientizar os alunos e a escola e a comunidade escolar para comportamentos que merecem mais atenção, sejam de alunos, sejam de pessoas que participam do ambiente escolar, porque muitos desses autores, desses ataques, são próprios estudantes que, por algum motivo, ou alguma maneira, sofreram algum tipo de ação dentro do ambiente escolar. Não há que defender a atitude que foi tomada. entretanto, com programas de identificação e tratamento, correção, creio que isso também participe de ações corretivas. E, por fim, a questão das câmeras no ambiente escolar. Eu vejo isso que é um tanto polêmico, mas que vem muito a coibir ações dentro das escolas, que vem muito no intuito de ajudar a prevenir ou mesmo de tornar mais rápida a ação no momento que algo ruim vem a acontecer, que a gente não quer. Então, são ações, nesse sentido do ambiente da segurança escolar, muito propícios. E a Alesc fez visitas a outros países, como a própria Colômbia, que uma missão da Assembleia foi até lá. O presidente Mauro de Nadal esteve presente, junto com outros parlamentares, e, inclusive, em conversa conosco, na imprensa, foi bastante interessante o que lá eles viram e perceberam que lá tem um conjunto de ações que faz com que a escola seja um ambiente seguro. Não é só o Estado, é a comunidade escolar preocupada com a segurança e com a escola. E creio que tudo isso vem a se somar para um ambiente mais positivo e que não venha a acontecer o que nós, infelizmente, vivemos. Aqui do meu lado e no lado de vocês aí, em Blumenau. Adelor, um dos pontos que me chamou a atenção, o programa foi apresentado ontem, não sei se muitos colegas ainda não tiveram a oportunidade de se aprofundar nos projetos, o Fabiano deu uma pincelada, mas um dos pontos que me chamou a atenção foi de que esse comitê agora passa a ser permanente. Nós estamos vivendo aí um período de chuvas intensa, quase dois meses em Santa Catarina, e outras situações que vieram depois das tragédias, acabaram tirando o assunto da pauta da mídia, principalmente. Esse comitê permanente parece que vai ter essa função de manter o assunto em pauta e acho que esse é o caminho, não é? É, o comitê permanente, sim. Acho que é o caminho. O comitê permanente vai ficar estudando alternativas. Eu penso que isso, essas coisas se resolvem com estudos, estudos, avaliar condições, avaliar consequências, desdobramentos. Essa medida, qual é o desdobramento disso, o que vai acontecer? de criar secretaria, criar cargo, criar mais cargo para quê? Não sei se é criar secretaria, mas o comitê permanente, sim. Por exemplo, uma das conclusões, é um conjunto de normas, como foi lá na Colômbia, é um conjunto de normas. Sim, não é uma medida. Instalar câmeras de segurança se resolve. As câmeras de segurança são fundamentais, mas as câmeras, via de regra, em muitos casos, elas funcionam muito mais no depois, para investigar, para saber quem fez isso, quem fez aquilo, quem foi que entrou, identificar, do que no prévio. Porque no prévio, imagina, as câmeras instaladas numa escola que está distante 30 quilômetros da área central da cidade, ou 20 quilômetros, até captar informação, pega, entra na viatura, pega o carro, dobra o trânsito, dribla o trânsito para chegar lá, o bandido já se foi. Então, são várias normas. Ah, não, a câmera, então, afasta. Não, não, não dispensa as câmeras. São várias funções. Tem que ter prevenção, tem que ter conscientização das pessoas e tem que, daqui a pouco, discutir também por que o mundo está ficando tão animalesco, está ficando tão violento. Acho que tudo isso, é tudo isso junto é que a gente vai. Não é com brilhar eco, não é quando for anúncio impactante, ganha mídia, ganha na manchete hoje e depois... Não, é isso. Estudar de forma continuada, responsável, inteligente, analisando possibilidades. For na Colômbia estudar o que aconteceu, ótimo. Tem que ir em outros lugares, vai nos Estados Unidos, vai aqui, vai ali. Tem que estudar. Acho que essa ideia do comitê é importante, mais importante do que criar uma secretaria é ter esse comitê permanente trabalhando e discutindo alternativas e possibilidades. Fabiano, essa pauta é permanente e antes mesmo da manifestação do Adelor estava me ocorrendo aqui, perfeita a manifestação do Adelor, que segurança também é a educação. E acho que tem que ser uma questão também até curricular e dessas relações humanas hoje que realmente nós temos visto situações ao redor do mundo e aqui do nosso lado, animalescas, acho que passa muito pela educação. Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma, porque a educação ela perpassa por algo que se chama cidadania e cultura. Nós temos que ter uma cultura de paz, uma cidadania que não somente fale de, vamos assim, de dizer de direitos, mas sim de deveres com a própria comunidade, de respeito entre as pessoas. E eu não tenho dúvida alguma que quando se fala deste tema, cultura, segurança, aliado ao contexto da educação, tudo isso vem a fomentar. Já falamos muito em bullying, já falamos muito de vários assuntos que são inerentes à questão escolar, obviamente, o que é fundamental, mas nós precisamos envolver uma parte muito interessada que são os pais. não adianta só o professor falar para os alunos se os pais em casa não chamam os filhos também para vir conversar, chamada do quarto para a sala. Vem cá, o que está acontecendo aqui? Me conta melhor essa história. Como é que é isso? O que está acontecendo contigo e o que você está fazendo com o outro? Então, nós temos que criar toda essa cultura, além, é claro, de trazer o assunto para dentro da sala de aula, mas não podemos esquecer um elo fundamental que é a família. E eu vou citar um exemplo. No caso aqui de Saudades, a família achou normal o comportamento do autor que não interagia mais com a família. A explicação era porque ele era assim. Ele era assim, então, a família normalizou uma condição dessa natureza. E aí, a gente viu a tragédia que estava já se anunciando, certo? Então, é nesse sentido, é chamar sociedade, família, discutir em sala de aula e de maneira permanente, como nós temos uma política pública de segurança pública para questões ostensivas na polícia militar, na questão de solução de casos na polícia civil, preventiva. Então, por que não discutir esse assunto no ambiente escolar, dentro de um ambiente muito mais adequado que dentro de formação de pessoas? Adelor, o Fabiano tocou num ponto importante, estrutural, familiar, nessa questão da educação, da segurança. Eu sou de um tempo, e eu acho que o amigo também é, em que educação, os valores, os limites, o respeito era dado em casa e a escola trazia o conhecimento. Mas eu quero te ouvir sobre esse ponto fundamental que o Fabiano tocou. O Fabiano toca num ponto importante, que é a relação em casa. E na relação em casa, hoje, o celular está na mão de todos, do pai, do avô, da tia, da criança, da criança. Então, deixa um pouco o celular de lado e vamos conversar um pouco mais como é que foi a escola, como é que foi o trabalho, contar para o filho, conversar, as coisas básicas, sim, mas conversar, tem que conversar para saber. Nessas conversas que daqui a pouco são rotineiras, cotidianas, no lugar comum, você vai sentir uma diferença na reação do filho e você vai perceber alguma coisa. Ou seja, deixa o celular um pouco, você observa com facilidade hoje em dia, você entra numa casa, o pai está o tempo todo aqui, a mãe também está, o filho também está, ou então o filho, o que é pior, está trancado no quarto, no celular direto, na internet, e não se conversam, então não se percebem, não conseguem identificar diferenças. Então, deixa um pouco, combinar isso em casa, olha, vamos ficar uma hora, ou uma hora, vamos ficar sem, vamos ficar na sala, vamos ficar vendo televisão, conversando, perguntando, jantando, entendeu? O retorno dessa convivência, isso não é antigo, isso não é velho, isso não é demodê, isso é importante, você não precisa, não tem celular, não entra celular da casa, entra, mas um tempo para isso, e um tempo para convivência, as famílias precisam voltar, a se relacionar, e a se entender, e saber onde é que tem problema, onde é que está apertando o sapato, né? Perfeito, a vida, ela é analógica, não é digital, o digital é uma ferramenta, tocasse num ponto perfeito, Adelô, as pessoas precisam se conversar mais, olhar mais no olho, sentir, abraçar, chorar junto, dar o ombro, Fabiano, temos ainda mais uns dois minutos, para finalizar esse tema, só um pouquinho, Fabiano, a gente precisa, fique à vontade, Adelô, a gente precisa ter claro, que todas essas ferramentas, elas estão à disposição, elas são, para que a gente use, quando a gente quiser, a gente não pode ser escravo delas, não pode virar escravo delas, contigo, Fabiano. Eu concordo, subscrevo integralmente, Fabiano. Eu só quero pegar, dois aspectos, o primeiro deles, é, a questão de ensinar e educar, parecem duas coisas tão, tão similares, ou iguais, idênticas, mas não são. Educação, Fabiano e Adelô, é isso que os amigos colocam, é em casa, é os valores da família, é o que que o pai, a mãe, os avós, o conjunto familiar, entende sobre a vida. Isso pode ser alterado, ou lapidado, com a educação. O nome disso é cultura. Agora, a escola compete a função de ensinar, é cátedra, é catedrático, o ambiente escolar. E é aquilo que os amigos colocam, nós estamos terceirizando, a outras pessoas, a nossa responsabilidade, enquanto pais. Nós estamos terceirizando, isso tudo, que acaba também, de certa forma, a experiência, os valores de outros, acabam vindo, para dentro do nosso lar, e da nossa casa. Então, olha, com o que nós estamos, hoje, lidando, além de toda essa interferência, muito bem colocada, pelo Adelô, que a gente tem. Que aí sim, que uma vez o influenciador, o Adelô, era o pai, a mãe, o avô, hoje o cara entra no TikTok, no Instagram, enfim, tem o YouTuber, tudo isso é influenciador. E quem realmente deveria influenciar, não está influenciando muita coisa, não. Perfeitamente. Mais alguma consideração, Adelô, sobre esse tema? Olha, eu não sou contra o uso das ferramentas. Pelo contrário, eu uso, minha neta usa, meus filhos usam, eu só acho que a gente não pode deixar que isso seja tudo, tomo conta de todo o espaço. Isso ocupe as relações intrafamiliares. Acho que tem que ter espaço para tudo. As ferramentas têm que ser utilizadas para assaciar as nossas dúvidas, necessidades, lazer e assim por diante. Mas tem que ter o espaço para o olho no olho. Os pais e filhos conversando, irmãos conversando. Esse ambiente familiar é fundamental para que a gente mantenha o ambiente sólido, saneado, e que você perceba as mudanças. Você percebe. Tem que estar junto, olhando, se olhando, conversando, acompanhando no dia a dia, para que você, repito, perceba as mudanças, diferenças, o que está acontecendo de novo. Aí você vai ver que tem alguma coisa fora de sintonia ali. Dá tempo para corrigir. Muito bem. O primeiro bloco do Edição Extra dessa semana termina aqui. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já que tem muito assunto ainda para tratarmos que interessa a sua vida. Fique conosco. Muito bem. Estamos de volta. Começa aqui o segundo bloco do Edição Extra dessa semana. Estamos aqui com dois convidados mais do que especiais, a Delor Lessa, da Rádio Sol Maior, da Criciúma, o Fabiano Rambo, da Rádio Centro-Oeste, Piãozinho, dois grandes colegas, dois grandes jornalistas. E neste momento vamos tratar da questão Estradas de Santa Catarina. Notadamente a BR-470, que durante o governo anterior mereceu aporte financeiro de dinheiro estadual, embora seja uma rodovia federal, esse movimento começa a ser mais cobrado em função até da chuvarada de quase dois meses que assola Santa Catarina e de uma atenção maior do governo federal em relação à questão estrutural em Santa Catarina. O deputado Ivan Ates citou a deputada Ana Paula Lima Federal na tribuna, pedindo que olhassem pela BR-470, o tema ganhou alguma dimensão na Assembleia, mas é um tema premente. A BR-470 é uma das artérias de Santa Catarina, independentemente de questão partidária, ideológica, merece toda a atenção. Fabiano Rambo, queria te ouvir, porque a BR-470 também tem muito a ver com o Oeste e a produção, que é escoada por ali. Ah, não tenha dúvida. Não tenha dúvida, viu, Fabiano? É uma situação caótica, que você pega... Bom, simples assim, tudo que sai do Oeste vai para o porto de Itajaí. Vai passar por onde? Vai para o porto de São Francisco do Sul. Onde passa? Vai passar pela 470. Lembrando que o porto de São Francisco do Sul é o principal porto para o agronegócio em termos de fertilizantes. lá em São Francisco nós temos a importação do fertilizante. Então, a 470 é vital para o Oeste de Santa Catarina. E é uma rodovia que... Olha, eu já estou há 20 anos no jornalismo e sempre se fala que a 470 vai ser duplicada, vai ser melhorada, vai ter recursos para serem investidos. O Estado puxa dinheiro do caixa, são 465 milhões que, inclusive, agora o governo quer... O governo Jorginho quer reaver de volta do governo federal para auxiliar agora na questão das chuvas, que, inclusive, tem estradas, né, Fabiá, que foram muito atingidas e prejudicadas naquela região também. Então, eu não sei nem muito o que opinar, porque, lamentavelmente, a gente já ouviu tanto de fala, promessa ou ações que vão acontecer, que podem acontecer. Aqui no Oeste, a 282, que recentemente, novamente, ganhou o título de pior estrada aí de Santa Catarina, o pior trecho de Santa Catarina que passa aqui pela minha cidade, diga-se de passagem, que eu já vejo que essas intenções todas da Fiesc são quase movimentos de reacender a discussão para a sociedade, como nós tivemos, na última semana, um novo estudo da Fiesc mostrando esta precariedade. Desculpem a sinceridade, mas eu sou um pouco cético com essas coisas e até mesmo desacreditado na questão da própria seriedade com que o assunto recuperação de estradas é tratado, pelo menos aqui no Estado catarinense, que, como foi divulgado esta semana, tem o quarto maior PIB do Brasil, quarto maior PIB do Brasil, são 4,6... Perdão. Nós temos um PIB aqui que é o quarto maior do Estado, são mais de 480 bilhões de reais, esse é o volume do PIB de Santa Catarina e, infelizmente, nós estamos ainda com essas discussões todas que não deveriam mais estar tão em pauta assim como lembrei, já são 20 anos que eu escuto essa história. Adelor, BR-470 sempre em pauta, a questão infraestrutural de Santa Catarina sempre em pauta. Queria te ouvir sobre esse pedido de devolução dos valores que foram aportados aí na BR-470. Eu, na época, eu disse que quando o governador Carlos Moisés repassou, destinou 460 milhões para investimento em estradas federais, uma iniciativa interessante, mas nunca poderia ter sido de graça. Tinha que ter uma contrapartida acertada, isso é óbvio, porque é dinheiro do catarinense e o governador não tem que ficar... Não, tem que ter uma contrapartida. Investir, sim, mas teria que ter acertado lá já uma contrapartida. Buscar de volta é absolutamente legítimo, correto, adequado. Com relação às rodovias do Estado, as rodovias federais, o Estado catarinense, são fatos e fatos, contra fatos não há o que dizer. É fato. As rodovias federais receberam, nesse ano, mais do que receberam no mandato passado inteiro, as rodovias federais catarinenses. Então, isso tem que ser destacado. Mas isso não deve alimentar briguinha política, nem da oposição cobrando da situação por isso para aqui, nem da situação cobrando da situação, não. Tem que juntar todo mundo, os deputados do lado de lá, do lado de cá, para reivindicar mais. Santa Catarina, no governo passado, recebeu muito menos. Tem uma obra aqui no sul catarinense, a BR-285, que parou duas vezes por falta de recursos, uma rodovia federal. Então, tem que cobrar mais, porque o Estado catarinense é um Estado que contribui muito com a federação. Então, tem que cobrar maior investimento do governo federal nas nossas rodovias federais. A bancada catarinense tem que dar junta, seja deputado do PL, do PSD, do PT, do MDB, tem que estar junto para cobrar do governo federal mais recursos para cá. E, de outro lado, em relação às nossas rodovias estaduais, aí o buraco é mais embaixo. As nossas rodovias estão em Estado precário, precário, continuam em Estado precário, porque, primeiro o Estado, depois, algumas começaram a ser reformadas, recapeadas, mas daí veio a chuva e as enchentes e aí arrebentou tudo de novo. E nós temos muitas obras paradas, obras viárias, muitas obras paradas. Aqui na minha região, por exemplo, a fila só aumenta de obras que foram paralisadas ao longo desse ano ou na virada do ano. Obras que vinham recebendo recursos do Estado e que o Estado fechou a tordeira e as obras foram paralisadas. Nós temos obras de infraestrutura, infraestrutura viária, sejam rodovias estaduais e sejam estradas, rodovias municipais em convênio Prefeitura e Estado. Na minha cidade aqui, Criciúma, por exemplo, a Prefeitura já investiu 30 milhões para cobrir o que o Estado deixou de repassar e o Estado não repassou. Paralisou agora uma obra que é um elevado na Via Rápida de Criciúma porque o Estado parou de repassar recursos. Então, na questão da infraestrutura, nós temos problemas sérios com relação ao repasse de recursos no Estado catarinense e as nossas rodovias estradas estão aí. Estado precário, muito precário. Não ficaram ruins agora, nesse ano, não. Vinham já, elas já vinham abandonadas, mas continuam. Perfeitamente. O tema é infraestrutura, tem que ser super partidário e tem que ter agenda prioritária, seja estadual, seja municipal, seja federal. Fabiano, como é que está a situação das rodovias no Oeste em geral? O Delorio deu um depoimento importante, quem conhece, quem acompanha há muito tempo, e no Oeste, como é que está a situação, independentemente de esfera, mas como está a situação das rodovias? Olha, a situação aqui é bastante delicada, mas também há de se comemorar um anúncio que foi feito por parte da Secretaria de Infraestrutura, inclusive durante a abertura aqui de uma feira que foi entregue a Ordem de Serviço para a Recuperação de um trecho importante da SC-160. A situação desta rodovia em específico é muito grave, é uma rodovia que há muito a sociedade vinha cobrando e agora a empresa vencedora está implantando o canteiro de obras e essa recuperação vai sair do papel, a sociedade nesse sentido está mais confiante nesse sentido de perceber a presença do Estado. Óbvio que já tinha sido entregue uma ordem de serviço, porém com a virada de governo, o governador Jorginho Mello optou por fazer uma revisão de contratos, que inclusive gerou uma certa economia de recursos e agora foi anunciada e entregue a Ordem de Serviço para a Recuperação da 1.60. É uma questão muito importante também. Acrescentado a isso, há outras rodovias estaduais que também vão receber algumas melhorias, mas lhe informo Fabián, Adelore, telespectadores, que na questão federal a situação é muito séria e a gente tem percebido o papel da Lesc em cobrar, em fazer pedidos e ao ponto dos parlamentares de tanto pedido fazer, nem mais estão falando sobre os assuntos, porque eles estão falando, pedindo, pedindo e chega na porta do governo e não se tem um retorno no sentido federal. Claro que o Adelore lembrou de uma coisa muito importante, é 1,3 bilhão, Adelore, é esse o valor, que foi anunciado pelo governo federal para rodovias estaduais. Agora vamos ver se vai dar tempo até final de ano de gastar tudo isso. Essa é a preocupação também de poder, que às vezes se anuncia o valor, mas não vê a obra, tu não vê a máquina na pista. Mas eu acho que nós temos que, enquanto sociedade, acompanhar de perto isso e continuar a pressão. 1,3 bilhão de investimentos nas rodovias federais no Estado. É, é. Isso, isso. Deixa eu, rodovias federais aqui na minha, na ponta de cá do Estado, aqui na ponta sul, no lado sul, nós temos duas praticamente, a BR-101, que depois de concessionada, depois de levada a concessão, ficou muito boa, muito bem, a concessionária trabalha para a recuperação, para a manutenção da rodovia, a rodovia está segura, assunto resolvido depois que foi feita a concessão. Tem um problema a resolver na 101, que é o túnel do Morro dos Cavalos, que saiu da pauta, tem que voltar. E nós temos a outra rodovia federal, que é a BR-285, a passagem ali pela Serra da Rocinha, que vai ligar o extremo sul catarinense com o Rio Grande do Sul, vai pela serra e vai ligar lá com o Mercosul, a rodovia importante, que essa sim, foi essa que faltou dinheiro no governo passado, ela parou, depois parou de novo, e aí depois foi retomada, do início do ano para cá, ela não parou mais, está tocando e vai terminar em março do ano que vem. Então, com relação a rodovias federais, são essas duas pautas. Aqui nós temos muitas rodovias estaduais, onde os problemas mais graves e mais importantes estão evidentes nas rodovias estaduais, porque temos muitas, e aí são muitos problemas, a lista de obras que foram paralisadas, ela é extensa, extensa, extensa. Perfeitamente, questão infraestrutural certamente voltará a ser tema de outras edições, não tenho dúvida disso. Mas, meus queridos amigos e colegas, nós temos aí um outro tema importante, também foi tratado essa semana pelos nossos deputados estaduais, foi o recebimento do pacote de sete projetos do Executivo, aí nós saímos da questão lá da ponta infraestrutural e vamos para situações meio, mas não menos importantes. Destaco duas, o Pronamp estadual está entre sete projetos, seu estímulo a micro e pequenas empresas e um assunto que eu também ouço falar há mais de 20 anos, viu, Fabiano? Que é a venda dos imóveis do Estado. O Estado não tem por vocação sendo uma imobiliária, né? Eu queria te ouvir começando e, evidentemente, pode dar uma pincelada em outros aspectos, outros projetos que forem encaminhados, fique à vontade. Bom, nessa questão dos imóveis, é importantíssimo, como a gente diz por aqui, torna-nos pila. porque se está desocupado, se o Estado não faz uso, transforma isso em recurso. Então, é um assunto importantíssimo. Outro assunto que vai debater bastante na LESC é a questão dos incentivos fiscais. Hoje, a gente tem uma perspectiva desses incentivos, que alguns chamam de desoneração, na ordem de 20 bilhões de reais. E nós precisamos analisar exatamente quem vai receber esse recurso. Hoje, a grande fatia deste bolo fica com as importadoras. A maioria das empresas beneficiadas são as importadoras. E aí, nós temos que também, enquanto sociedade, e os deputados o farão com a representação devida, analisar isso de uma maneira muito prudente para que daqui a pouco os incentivos fiscais não fiquem maiores que o próprio orçamento do Estado. Então, é necessário rever tudo isso. E eu não tenho dúvida que os deputados já têm uma ideia e o tamanho que representa esse desafio. Um outro assunto que tu bem lembrou, Fabián, é a questão do Pronamp. Não é o Prodec, é o Pronamp, que, inclusive, no mês de março foi anunciado um Pronamp Mulher pelo governador Jorginho Mello, que seria um juro zero para mulheres empreendedoras. Isso é maravilhoso. É maravilhoso, especialmente no momento econômico que estamos vivendo. E quantos negócios, pequenos negócios, são gerenciados por mulheres. Vamos olhar ao nosso redor na questão comercial, quantas lojas de confecções, supermercados, de bairros ou outras pequenas empresas não são gerenciadas e têm como sócias mulheres. Será que esse valor aí que seria disponibilizado, que a perspectiva é de, se não me engano, 600 milhões, algo nesse sentido, me perdoem que não lembro mais o valor exato, mas enfim é um valor considerável e que isso vai com toda certeza auxiliar. Então são 30 matérias que os deputados terão de trabalhar muito, lembrando que o período legislativo encerra com a votação do orçamento 2024 e sem isso eles não entram em férias ou em recesso. Fabián, a parte melhor do pacotácio é o que não tem, é o que não está no pacotácio, que é o anunciado, o cogitado especulado, aumento de ICMS. Ainda bem que não entrou, havia uma pressão de outros, havia um entendimento de outros estados, de outros governadores que estão fazendo isso, aumentando ICMS, Rio Grande do Sul e outros estados e havia um movimento para que todos tomassem a mesma para que se protegessem e o governador, eu não sei se pressionado ou por isso, por aquilo, o governador não titubeou e tomou, anunciou na hora certa e no local apropriado, foi na Fiesc, aproveitou o evento na Fiesc, com o representante do setor produtivo e disse, aqui não vou aumentar imposto, boa decisão. Por sinal, deixa eu só abrir um parênteses, acho que o governo Jorginho, uma das marcas desse primeiro ano do governo Jorginho, decisões importantes que ele tomou em momentos cruciais. Essa do ICMS, perfeito, aquela do fechamento das comportas da barragem de José Boatê, no momento certo, na hora certa, que tinha que ter uma decisão, quantos governadores tomariam a mesma decisão, quantos não fizeram de conta que não é comigo e deixa pra lá e vamos resolver e tal. Então, uma decisão, teve que fazer enfrentamento com os índios e tal, uma decisão acertada na hora certa, a decisão sobre o projeto Universidade Gratuita, uma decisão na hora certa, o governador deixou correr, correu, correu, chegou o momento que tinha que dar um basta na conversa e encaminhar pra uma decisão e ele o fez, peitou as universidades privadas, tomou a decisão, o limite é aqui, o projeto tem que ser assim ou então não funciona e foi. Então, acho que o governador, porque o governador discute muito e tal, falo muito, acho que tem muito do jeito, Jorginho, de ser, mas ele mostrou nesse primeiro ano que na hora necessária ele toma medidas importantes, que são polêmicas, mas que são importantes e decide o jogo. Então, voltando ao pacotaço, eu penso que nesse momento a melhor notícia é a não inclusão de um pacote, de um projeto pra aumentar ICMS, penso que o Pronamp é importante, fundamental, todos esses programas de incentivo pro empreendedor, incentivo pra pequena e microempresa, pra todos os empreendedores, são sempre importantes, poderiam moderar a taxa de juro, baixar um pouco a taxa de juro, ah, mas a taxa de juro de mercado tá alta, sim, mas o poder público vem pra estimular, pra fazer diferente da rede bancária, então, poderiam baixar um pouco a taxa de juro e venda de imóveis, eu concordo com o Fabiano, tem aqui, eu vou dar um exemplo, tem aqui na minha cidade, em Criciúma, no bairro mais nobre da cidade, tem uma quadra inteira, uma quadra inteira, sem uso, sem uso, uma quadra inteira que é grama, só grama, uma quadra inteira parada, que é do Estado, salvo melhor juízo é da Polícia Militar, é do Estado, parada, sem uso, vende, negocia, se não tem uso, se não tem o que fazer, negocia, penso até que poderia o Estado utilizar pra tantos prédios públicos que pagam, repartições públicas que pagam aluguel por aqui, mas enfim, vender é uma possibilidade, por leilão e tal, agora, imóvel vendido é pra utilizar o dinheiro pra investimento, criar coisas novas, investimentos, não é pra entrar na despesa, na despesa do dia a dia, não é pra pagar salário, não, não é pra torrar, pra pagar a despesa do dia a dia, é pra fazer investimento, uma, uma, uma pavimentação, uma, um viaduto, um projeto novo pra montar incubadoras tecnológicas, imóvel, pode vender, desde que o recurso seja usado pra algo novo, investimento, coisa nova. Muito bem, quando a conversa é de alto nível e com profundidade, o tempo passa rápido, nós vamos para um rápido intervalo, terminamos aqui o segundo bloco do nosso Edição Extra, mas voltamos já, fique conosco. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do Edição Extra dessa semana. quem nos abrilhanta, nos acompanha e aprofunda os temas são o Fabiano Rambo de Pinhalzinho e o Adelor Lessa de Criciúma. Colegas, a Casam, no dia 6 de setembro, viveu nos seus piores momentos na longa história que tem no Estado aqui em Florianópolis, o rompimento daquele reservatório no bairro Monte Cristo, que acabou gerando, por óbvio, preocupação no Estado inteiro. Finalmente tivemos o laudo da perícia e ele apontou situações aí muito interessantes, de detalhamento. Queria começar contigo, Adelor, sobre essa questão da Casam. Certamente, Criciúma no Sul também houve repercussão em função da questão da segurança e da qualidade das obras. A gente sempre toma cuidado para não ser sensacionalista. Agora, as informações que foram veiculadas depois do que aconteceu elas são delicadas, elas são pesadas, elas são graves. O material usado foi muito menos que a metade do que era necessário tecnicamente. Então, era uma tragédia anunciada, prevista. Quem fez isso, os responsáveis têm que ser penalizados. A Casam, ela presta grandes serviços ao Estado catarinense, grande serviço, mas também tem grandes problemas. Criciúma, por exemplo, ela tem contrato com a Casam, ela é atendida pela Casam, mas durante muito tempo ela tratou, ela teve a Casam como uma madrasta, uma má madrasta, porque abandonou, só tinha receita, não tinha retorno. Hoje não, hoje tem investimentos feitos, tem a contrapartida, porque tem que ter, tem a contrapartida, porque entrega água, mas entrega água, pega aqui, trata e entrega, mas a Casam faz investimentos, investimentos em saneamento, em manutenção. Agora, é preciso, isso, Fabiana, isso é responsabilidade na gestão, na Casam, na Celesc, responsabilidade de gestão. Não se pode admitir que coisas assim aconteçam. Não é a regra, eu não tenho nada, não tenho nenhuma relação com a Casam, nem com os servidores da Casam, mas se sabe que aquilo não é a regra, não é comum, não acontece porque a Casam é uma esculhambação e faz tudo as coisas, aplica pela metade, não, não, essa não é a regra da Casam, não é. Aquele caso tem que ser tratado e tem que ser com penalidades exemplares, porque não pode mais acontecer. Aquilo foi muito grave. O resultado poderia ter sido muito pior pelo que é, pelo enredo, pela situação em si. Perfeitamente. Fabiano, o Cassiano Bren, que é o perito, chefe da Polícia Científica de Santa Catarina, o superintendente, foi muito claro na sua explanação, houve, segundo ele, problemas na execução do projeto, como o Adelor já ilustrou muito bem, e também na fiscalização. Eu não sei como é que é em Pinhalzinho, mas Chapecoé é essa que a Casam atende, não é? Pinhalzinho tem contrato com a Casam desde 1970, e a nossa briga por aqui é com saneamento básico. Essa é a nossa briga, que não é só de Pinhalzinho, mas de vários e vários municípios. A Casam é um caso bem delicado entre as empresas públicas do Estado, porque já há algum tempo ela vem com dificuldades financeiras, com algumas questões que merecem uma atenção. Tanto é que se ela perder um dos cinco municípios que mais detêm população, ela terá problemas seríssimos de caixa. Hoje, 65% da população ou dos municípios catarinenses é atendido pela Casam. São mais de 3 milhões de catarinenses que têm algum tipo de ligação com a empresa pública de água e saneamento. Mas, como o Adelor falou, tem que ser tratado como um caso excepcional, porque não é a regra. Aconteceu, o pessoal da Polícia Científica já apontou, como tu bem lembrou, Fabián, faltou fiscalizar, faltou olhar se o material utilizado foi totalmente utilizado e utilizado da forma certa, mas faltou este cuidado, faltou essa atenção que culminou nessa tragédia. como resposta a própria empresa anunciou uma revisão em todos os seus reservatórios do Estado, em todos eles, para que nada mais, nesse sentido, viria a acontecer ou pelo menos identificassem problemas quanto a isso. Então, a Casam até agiu de maneira rápida no posterior, da mesma forma também entregando, indenizando, melhor dizendo, as famílias, que foram várias, afetadas em Florianópolis. Mas, o que vem agravar ainda mais a situação econômica da empresa e, com certeza, isso, essa tragédia vai atrasar muitos investimentos da companhia no Estado de Santa Catarina, porque, afinal de contas, foram alguns milhões de reais que vão ser utilizados nesta reconstrução e nessas indenizações todas, além, é claro, daqueles processos judiciais que virão a partir disso. Olha, deixa eu só pegar um gancho aqui com o Fabiano, que a leitura dele é muito apropriada e aí me inspira a fazer o seguinte, não sei o Fabiano, com certeza, não sei se o Fabiano que é mais novo, eu sou do tempo em que a gente esquentava o leite, pegava o leite da vaga, esquentava o leite no fogão, botava o leite e ficava acompanhando o leite esquentar aqui no fogo, então o leite esquentava, aí quando o leite esquentava ele subia, então você tinha que controlar para não derramar o leite. Então, agora, é claro que depois do acontecido vão enxugar o leite derramado, perfeito? Mas, não ter, quando o Fabiano falou que não teve fiscalização, aquilo que aconteceu não foi de um dia para o outro, o leite foi levantando, esquentou e foi levantando, levantando, não ficaram olhando o leite, como é que não viram que estava acontecendo um problema que foi indo, o leite foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, esparramou, fiscalização, está dentro desse bem. Excelente analogia, Delorio, levei algumas broncas, viu, para não acompanhar direito o leite da minha mãe. E aí depois sai limpando o leite derramado. Isso, e é difícil limpar porque é grudar, mas fica... Gruda. Perfeito, muito bom. Muito bem, pessoal, vamos chegando ao fim do programa, mas temos mais um tema ainda, que por ser o último, não é menos importante. A questão do orçamento da saúde para 2024. O deputado Zé Milton Schaeffer, que é presidente do Colegial da Comissão de Saúde da Assembleia, vem tocando no tema, assim como outros deputados, e há uma previsão aí de 400 milhões a menos no orçamento da saúde, está gerando controvérsia, algumas cobranças e tal. É uma cobrança legítima e vamos acompanhar o desdobramento dessas cobranças e do orçamento da saúde, que é tema prioritário, né, para as pautas bandeiras do atual governo do Estado. Pois não. O deputado Zé Milton, que preside a Comissão de Saúde na Assembleia, preside a Frente Parlamentar de Apoio aos Hospitais Filantrópicos, faz um trabalho importante, muito ligado, nessa área, o Zé Milton. Que é aqui do sul catarinense. Reduzir, reduzir investimento na saúde? Não. Tem que aumentar o máximo possível. Nós estamos aí com filas, filas por procedimentos, por cirurgias. As filas diminuíram? Sim, mas estão aí as filas por procedimentos. Os hospitais estão aí argolados, pendurados, porque diminuíram os repasses, porque o dinheiro público não está pagando a conta. então tem que ter mais recursos. A secretária Carmen Zanotto prometeu até o final de novembro, terminar novembro agora, terminar a nova política hospitalar catarinense para ter um entendimento e uma remuneração mais adequada para os hospitais que são da rede pública. Porque hoje os hospitais estão argolados. Temos aqui o São José de Criciúma, que tem uma dívida em torno de 10 milhões de reais, que foi acumulando, 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 porque a conta não fecha. O hospital opera com um déficit mensal de mais ou menos 4 milhões de meses, 4 milhões de meses, que é a diferença entre o que o SUS paga e o serviço feito. O hospital atende 95% de todo o seu atendimento é pelo SUS. Então, o Estado, ah, mas isso é SUS, é governo federal, perfeito aí. Então, tá bom, o hospital não vai atender SUS, quem vai atender? Aqui na minha região, no Criciúma e no seu entorno, não tem um hospital público. É a única cidade, polo, macro-regional, que não tem um hospital público geral. Tem um hospital público pediátrico. Não tem um hospital público geral. Então, cortar recurso da saúde, inadmissível. Não cabe. Assembleia, não só o Zé Milton, a Assembleia tem que se posicionar sobre isso. Há alto lá, alto lá. Dinheiro para a saúde, não pode, tem que investir mais, tem que, não se trata de fazer nenhum prédio, não. É pagar a conta. Falta dinheiro para pagar a conta do que é feito do serviço prestado na saúde. Fabiano Ramo, contigo, essa questão da saúde, o orçamento. Bom, é um tema bem espinhoso esse, porque nós saímos de uma pandemia onde os investimentos em saúde foram bastante elevados. e de 2019, 2000 e, de 2019, não, 2020, 2021 e 2022, nós vimos uma crescente nessa questão de recursos para a saúde. Entretanto, entretanto, nós temos agora um intento do governo do Estado de zerar as filas das cirurgias eretivas. e a gente percebe e os deputados percebem que os municípios assumiram muitas dessas cirurgias de pequena complexidade e estão fazendo, tá? O que diminui essa fila. Oftalmológicas, daqui a pouco uma vesícula, procedimentos, cirurgia geral, vamos assim dizer, tá? E, quando você pensa em menos recursos, você também tem a questão dos hospitais que o Aderor lembrou, ele falou do São José, eu vou falar do HRO, Hospital Regional do Oeste, que atende Chapecó e toda a região, que também está com uma grande e grave dificuldade econômica. Tem dois lados, por exemplo, nos hospitais. Uma, que é relativa ao hospital também não fazer o seu dever de casa, de saber exatamente quanto ele precisa para sobreviver. Certo? Porque se eu assino um contrato, um convênio com o Estado de X valor e eu concordo com esse valor, ok, é porque vai cobrir meu custo ou não vai cobrir meu custo. Se não cobre meu custo, eu não vou assinar esse contrato. Esse é um ponto. E o segundo ponto é entender o que está acontecendo, o que está faltando esse valor também. Claro que, tanto o Hospital Lúcio do Estado quanto aqui, as dívidas são milionárias, viu, Adelor? Recentemente, o Hospital Regional do Oeste perdeu vários profissionais por falta de pagamento de salário, o que é muito grave. E o pior, que não tinha dinheiro para contratar novos. E aí, como é que fica o atendimento? Então, eu percebo que essa é uma discussão muito técnica, é uma discussão muito complexa. mas vamos analisar melhor esse orçamento para a saúde, se vai dar recursos suficientes para fazer tudo aquilo que a sociedade espera com as cirurgias, com os hospitais públicos que precisam de uma atenção melhor, porque, afinal de contas, a dor não espera. Olha, só um detalhe primeiro, o zeramento da fila para procedimento longe de zerar. O zeramento muito longe, a fila longe de ser zerada. Segundo, tu falou do HRRO, que é o Hospital Regional do Oeste, certo? Aqui não tem um HRC, Hospital Regional de Criciúma. Aqui, Criciúma, e o setor, não tem um hospital público geral, não tem um hospital regional aqui. e o Hospital São José, que é o que faz, que é filantrópico, que é das irmãs, que faz o atendimento, faz o serviço do SUS, ele é porta aberta. Então, você não sabe se você vai receber 200 pacientes ou 1.200 pacientes. Então, o paciente entrou, é atendido, é atendido, vai fazendo a conta, depois passa a conta para o Estado, passa a conta para o SUS, e aí paga menos, paga uns 100% que atende, paga 60, paga 70, e essa é uma conta que vai acumulando todo mês. Aí é que está o furo da bala. O Alelor, só uma curiosidade, eu não sabia desse detalhe que vocês, que eu achei que o São José era tipo um regional nosso aqui. Não, 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 não. O hospital, aqui nós não temos um HRC, Hospital Regional de Criciúma, como tem o HROI. Aqui não existe hospital público geral. Então, o Hospital São José, que é filantrópico, é das irmãs, ele faz o papel, faz o papel no hospital público. 90, mais de 90% dos seus atendimentos são pelo SUS, e ele é porta aberta. Ele atende todo mundo, vem paciente de São João do Sul, de Praia Grande, vem paciente de Laguna, Tubarão, da Serra, vem e é atendido. E o hospital vai atendendo e vai contabilizando, atendeu isso, atendeu aquilo, apresenta a conta 70% do que atende o SUS paga. O resto fica, vamos discutir, vamos discutir, vamos discutir. A nova política hospitalar, pelo que foi dito pela secretária Carmen e o ex-secretário, Acelio Casagrande, que hoje é secretário de Saúde de Criciúma, já havia dito isso, que a saída seria paga pelo serviço prestado, não tem uma dotação por hospital. Pelo serviço prestado, se o hospital X realiza 100 procedimentos, recebe 100 procedimentos. Se o outro faz 20 procedimentos, recebe 20 procedimentos. Isso parece ser o mais adequado, mas a indenção política hospitalar precisa ser adequada. Isso aí. Só uma curiosidade, uma consulta no SUS é R$ 2,00. Não, é um absurdo, é um absurdo. A tabela SUS, ela é nacional. Isso é um problema nacional. Tem que ser revista a tabela SUS? Tem, mas isso é mais distante. Só que trabalhando com o mundo real, o que que fez São Paulo? São Paulo, a tabela SUS paga 60% do procedimento. O governo de São Paulo complementa a tabela SUS. Claro, faz um cálculo, isso tudo com estudo técnico, mas você tem que remunerar. Prestou serviço, nós profissionais, você na sua rádio, você prestou serviço, no final do mês, você recebe pelo seu trabalho prestado, pelo serviço prestado. Então, o hospital, se ele prestou serviço, o custo de uma cirurgia é 10, ele tem que receber 10. O SUS só paga 6. O outro 4, o governo do estado, com as prefeituras, tem que completar, para o sistema continuar funcionando. Se não, o sistema vai ficando quebrado, falido, vai diminuindo, porque vai ficar, o atendimento vai sendo precarizado e daqui a pouco arrebenta a corda. Muito bem, até agora, os dois amigos falaram basicamente da questão dos hospitais públicos. Nós temos um minutinho para cada um e o deputado Zé Milton fez um outro alerta nesse contexto do orçamento que envolve os hospitais filantrópicos que muitas vezes suprem essa questão da falta de estrutura diretamente pública. Segundo o deputado, seriam 100 milhões a menos da política hospitalar catarinense com os filantrópicos. Fabiano, também é um tema que merece atenção e um olhar diferenciado. Sem dúvida, porque só para ilustrar vai faltar em algum lugar. É algum hospital que não vai receber ou não vai receber o suficiente para prestar o serviço que vinha prestando. É simples assim. O que eu vinha falando há pouco era do filantrópico, porque aqui nós não temos público, nós temos filantrópico. A realidade nossa aqui do dia a dia da cidade onde eu vivo, onde eu trabalho, a nossa realidade aqui é com o hospital filantrópico, que é o hospital São José. E esse furo da bala que o deputado Zé Bildo calcula em 100 milhões pode ser maior, porque só aqui, tirando o Criciúma pelo hospital São José, se isso se espalha pelo estado inteiro, o furo pode ser maior. E assim, o hospital filantrópico não tem o caixa do estado, não tem dinheiro extra para aportar. O hospital filantrópico é uma empresa. Ele não recebe pelo serviço prestado. O que ele faz? ele vai para a banca, ele paga juros, aí ele antecipa, desconta título, aí ele vai para a banca, paga e tal. Essa prática, isso vai indo, enrola, 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 um dia arrebenta. Um dia isso não se sustenta. Então, os hospitais filantrópicos, eles estão mais ou menos nessa pré-fase do arrebentar a corda. Perfeitamente, meus amigos. Infelizmente, acaba aqui, acaba o nosso tempo aqui na edição S dessa semana, com essa verdadeira aula dos colegas Adelor Lessa da Rádio Som Maior de Criciúma, Fabiano Rambo, a Rádio Centroeste Pinhalzinho. Quero agradecer demais os dois. 20 segundos para cada um fazer a sua consideração final. Olha, sempre é bom estar aqui com vocês. Fabiano, um abraço. Participar contigo aqui é muito fácil, porque tu coloca as coisas com facilidade à mesa, então a gente só fica tratando com aquilo que tu aponta aqui. Muito bom estar aqui com o Fabiano Rambo, então, é uma facilidade, inteligente. Eu me sinto privilegiado em estar aqui no programa com vocês. Um abraço e muito obrigado pela audiência. Um abraço a todos. Também quero agradecer que o Adelor é muito gentil conosco, não é, o Fabiano? Muito obrigado a todos. É uma grata alegria, um forte abraço a todos que acompanham a TV dos catarinenses e até uma próxima oportunidade. O Edição S dessa semana termina aqui. Nós trouxemos os principais temas como debate, análise aprofundada do trabalho dos deputados estaduais de Santa Catarina nessa semana. Um abraço e fique conosco. Legenda Adriana Zanotto